O pátio da Escola Tancredo de Almeida Neves, em Rolim de Moura, foi palco de um evento emocionante, a 12ª edição do Casamento Comunitário, promovida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, dentro do projeto Justiça Rápida Itinerante. Durante a cerimônia, 41 casais oficializaram sua união, recebendo gratuitamente suas certidões de casamento. Além de formalizar uniões, a Justiça Itinerante promove uma maior sensação de justiça e pertencimento. Para muitas dessas famílias, a presença do judiciário em sua comunidade representa muito mais do que a resolução de conflitos. É um símbolo de que seus direitos estão sendo reconhecidos. O evento, que faz parte de uma iniciativa voltada para a inclusão social e o acesso à justiça, tem como objetivo proporcionar a formalização do vínculo matrimonial sem custos, beneficiando aqueles que, por diversos motivos, não conseguiram oficializar a união anteriormente. Além de celebrar o amor e a união, o casamento comunitário garante o reconhecimento legal necessário para direitos como herança e benefícios previdenciários, como afirma José Robles, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. 41 casamentos. Hoje nós conseguimos fazer aqui em Rolim de Moura 123 audiências. Essas audiências informais que têm conflitos. E a gente traz a pacificação. Nós resolvemos 96 processos aqui hoje em Rolim de Moura. Nós vamos para todos os cantos de Rondônia e vamos levando esse tipo de casamento porque a gente leva a cidadania a essas pessoas. São pessoas que quase não têm oportunidade de chegar e ter a justiça às suas portas. Então, nós vamos de encontro a ela e fazendo aquilo que é nossa obrigação. Levar dignidade, levar respeito para que as pessoas possam se casar, possam ter tranquilidade no lar, possam ter a necessidade da venda de um imóvel por dois do casal. Que os filhos vão melhor nas escolas, quando sabem que a situação está legalizada dos pais. A questão de pensão, quando falece um, também é resolvida. Então, são problemas dos mais diversos que a gente vai solucionando e antecipando os problemas amanhã. Ao longo das 12 edições do casamento comunitário, mais de 350 casais já foram beneficiados com entrega gratuita das certidões de casamento. O projeto Justiça Rápida Itinerante, que inclui essa ação, visa solucionar conflitos de baixa complexidade jurídica, de forma ágil e acessível, sem que os envolvidos precisem recorrer a longos processos no judiciário. Ao oferecer serviços como regularização de casamentos, reconhecimento de paternidade e conciliações, o projeto se consolida como um mecanismo importante para a população. A cerimônia foi marcada por momentos de emoção, com muitos casais realizando um sonho antigo, de formalizar suas uniões, como afirma a dona Maria Fernanda, esposa do Seu Dersil. Nós já está há mais de 30 anos juntos, já. E aí agora nós resolvemos casar. Né? Foi bom, né? Ele, às vezes, falava, não, me ligaram com fé casado é. Falei, não, nós temos que casar. Não é assim, né? Casar. Nós devemos juntos já há mais de 30 anos, nunca briguei nem para ver se é bom ou se é ruim, e graças a Deus estamos juntos e vamos continuar juntos. Para frente. Música 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 Música